Eu Te Amo Demais Senhor, o meu coração É ceia por Ti Quero ser tempo Teu Vem morar em mim E que seja o meu viver Pra servir a Ti Senhor, Teu altar é o meu coração Morada do Espírito Santo serei Tu és o oleiro e o pago Sou eu Mão da minha vida Senhor, Teu altar é o meu coração Morada do Espírito Santo serei Tu és o oleiro e o pago Sou eu Mão da minha vida Eu quero ser pra Deus Um vaso de honra Faz o que o oleiro fez Com Suas mãos santas E com fogo me acendeu Me acendeu O Espírito Santo O Espírito Santo Serei Tu és o oleiro e o pago Sou eu Mão da minha vida Mão da minha vida Senhor, Teu altar é o meu coração É o meu coração É o meu coração Morada do Espírito Santo serei Aleluia Aleluia Tu és o oleiro e o pago Sou eu Mão da minha vida Senhor Morada do Espírito Santo serei Tu és o oleiro e o pago Tu és o oleiro e o pago Sou eu Mão da minha vida Tu és o oleiro e o pago Sou eu Mão da minha vida Mão da minha vida Mão da minha vida Ou o pago